Já era o carro motorista? Olha a onça! Olha a onça, né? Olha que maravilha, satisfação Hoje nós estamos aqui em Brasília Aqui no entorno de Brasília Que visa, né? Que pra cá é o Paraíso e pra lá já é Santa Maria Pra Volvo ali, o pessoal da Volvo, né? Estou recebendo essa ilustre Visita, né? Apresentação do meu amigo que veio lá de São Paulo Olha aí, mais um guerreiro aí Saindo de um local Pra outro, viajando também, né? Constante! Pra tentar vender, tentar De uma forma honesta Suprir a necessidade da nossa família, né? Que eu acho que A gente que sai de casa de manhã É bom você ter sempre alguma coisa Pra você sair de manhã cedo pra trabalhar, né? Tem que valorizar, é isso mesmo O que é o nome da esposa? Roberto e o filho do Daniel Norei Olha o que amei, tá todo seu carinho O Paizão tá aqui hoje Lutando, né? Lutando perto, próximo de Brasília E ele vai fazer uma boa venda daqui a pouco Se Deus quiser Nós estamos trabalhando Olha o barulho do borracheiro, olha aí Olha o Vinicius Olha o nosso amigo Rafael Estamos aqui na atividade aqui trabalhando E olha Ele quer vender o negócio de pneu, né? É borracha? Borracha Borracha Super New a gente representa Olha que legal Olha que legal Vamos sair fazendo Já mandou a barca O estado de Goiás precisa de federal Aí ele é capaz de Goiás? Todo estado de Goiás precisa de federal Que bacana Dois estados Chama aí na correria, hein? Pra mim foi um privilégio de conhecê-lo Opa, prazer foi meu rever O Claudio Alcântara Muito alegre de conhecer o amigo Um forte abraço pra todos os nossos aí Abração Olha a onça motorista Ele estava tão longe de você me vendo lá Agora nós ficamos bem pertinho Agora estou bem pertinho Nunca diga nunca, né? Nunca pode dizer que nunca a gente encontrou Ei! Quando nós estejamos aqui falar um olha a onça Em comemoração da nossa amiga aqui Vamos ter que fazer menos barulho Do que a máquina, viu? No três Um, dois, três Olha a onça motorista! Valeu! A gente tem coisa desde o Mato Grosso, Adão A gente tem coisa desde o Mato Grosso, Adão A gente tem coisa desde o Mato Grosso, Adão Acelera o carro motorista, olha A onça está internada, olha A onça está internada, a onça está internada Calma que está ali para arrumar a onça aí Oi! Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal do Claudio Alcântara Motorista E chegando mais um ali no guincho, velho Aqui é meio tecnical, sabe? Sempre cabe mais um aqui, pá Adão, é melhor tirar esse carro daqui, né? Está atrapalhando já, viu? Porque não vai caber não Esse homem vai ter que arrumar um pato Porque esse dele é pequeno toda hora Ou gente, né? Porque ele não dá conta só não Ô, Geovânios Cadê o Ivan, Geovânio? Está em casa O Ivan está em casa O Ivan veio aqui e disse que queria fazer um vídeo de mais nós Hã? Diz que ia fazer um vídeo de mais nós e nada Parabéns Ah, vai acabar o piquinho do goiás, viu? E esse bicho aí, o que? Um 540, né? 460 460? É, né? Vamos regular uma válvula assim Melhor o que quando regula a válvula, né? O desempenho, né? O desempenho também? O consumo também, não? O consumo todo O consumo também? Poxa vida Muito bom, né? Deixa eu te falar uma coisa O que você vai fazer nessa capivara ali, nessa onça? Nessa onça aí? É A onça está meio desbotada O que está acontecendo com essa onça aí? Que ela adoeceu, hein, Adão? Olha, Adão Segunda viagem, Adão Você já adoeceu a onça, Geovânio? Mas não é possível, rapaz A onça nós vamos aplicar uns verníficos nela Uns verníficos, é? Uns verníficos, é É verníficos, é? É, vamos aplicar uma coisa, né? Para melhorar a saúde dela Melhorar a saúde? É Rapaz, eu tenho medo, viu? Que o bicho está despenado ali, viu? Ei Adão, o bicho não está subindo, o que mais? Diga aí Só isso Só não está subindo? E você não sobe pelo estribo, não? Tu quer subir mais aonde? Pelo feto, é? Não O meu Deus Giovanni, vai ficar bom o negócio? Vai ficar chique Vai ficar show? Bangueira do intercooler O radiador já tirou para lavar O intercooler também E o que mais? A hélice Vai trocar a hélice também? Ô Jesus Cristo Substituir a hélice Quebrado Deu medo agora Deu B.O. Deu B.O. E a turbina vai? Os calços do motor Os dois e o da frente Três calços Três calços, né? Então nós vamos fazendo a parte 1, parte 2, parte 3 Até sair, né Giovanni? É Até dar certo Até dar certo, né? Deixa eu ir trabalhando aqui Vamos parando aqui Já está chegando mais um aqui Ó Está vendo aí, né? Aqui é os volveiros, não é não, Adão? É Os volveiros Deixa eu mostrar para vocês aqui Como é que está aquilo aliado Gente, é o seguinte É... a coisa aqui É... séria A onça já está descongotada Descangotada, sabe? Ela já está aqui descongotada Ó lá, ó A hélice está quebrada, gente Essa hélice, ela... É aquela hélice Ela não é aquela hélice que nós fizemos no vídeo do 400, entendeu? O que nós vamos fazer? Vamos trocar esse calço Vamos trocar essa hélice que ela está quebrada aqui, ó Vamos trocar Vamos arrumar o radiador Já tirou o radiador O intercooler Para arrumar Ah, está tendo um vazamento também aqui, ó Vazamento na tampa ali, ó Está descendo água Quer dizer, óleo Perdão Está descendo óleo É... vamos trocar também essas aqui de cima Tem uns caracujos em cima da tampa para não trocar Esse radiadorzinho aqui do... É do... É do... Do ar-condicionado, né, Adão? É Vazinho do ar-condicionado É... Acho que é só isso por enquanto, né, Gegê? Acho que é só isso por enquanto Nós vamos mexer E depois vamos tentar botar uma... Uns... Uns pocotó Uns pocotó maior, né, mano? Uns pocotózinhos Maior Aí é segredo, né? Que não vai ficar 380, não Parece que ele vai botar mais uns pocotózinhos, uma manga largazinha Vai sair de jumento para... Para cavalo... De corrida de vaquejada, igual o João de Deus É pichote, é pichote, João de Deus É pichote, hein? Igual pichote Vê se dá certo, né? Para não passar vergonha É isso aí A mangueira do intercool, aquela mangueirinha lá Que tá mostrando a pontinha ali, ó Vamos trocar ela também Beleza? Aguarda aí as novidades O caminhão saindo da oficina aqui do GG Aqui na Samambaia, Brasília, Distrito Federal Tá no lugar certo Tem que parar pra fazer a manutenção Então depois vai ficar na estrada Mas aqui o camarada, ele... Ele tem o tchan, sabe? Ele tem a pegada Aqui tem a pegada É bom ele ficar perto desses 460 aí Que ele se anima mais, viu? É, fica mais... Fica mais tchan Fica mais coragem Maria Luiza, Jojão do Tecnicar, ó Vai dar tudo certo Acabou com até o plano motorista Adão, bora lá? Fazer um movimento ali Para não descarregar a carreira da onça Deixa o GG trabalhando ali Olha mais um chegando aqui, ó Chegou no guinchão ali no 38 Acho que eu peguei as coisas Hã? Acho que eu peguei as coisas Acho que eu peguei as coisas Pegou os negócios? Pegou os negócios? Pegou os negócios Era só aquilo lá que eu ia pegar É? É? Pronto Vamos que vamos É assim, a oficina é assim Desculpa aí o mau jeito aí O barulho Mas acho que deu para vocês entenderem aí O que que a gente quer passar Fica aí, dona onça Se frente é minha vida, viu? Vai trocar o filtro também do ar O que é? 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 Você não leva o canção de troco não? Ah, tem uns dias É bom olhar, né? Já está aqui, né? Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos buscar as peças para o GG ali Obrigado, GG, por enquanto Dá uma volta aí Fudeu Bora do canção Só para levar o canção Só para levar o canção Bora do canção Valeu, gente Obrigado pelo carinho Daqui a pouco nós vamos lá para a gente mais Com mais notícias da onça Ela está na UTI UTI do GG Se ela é do carro, Matão, olha Olha a onça Tchau Tchau